Amado da minha alma, por Charles Spurgeon, tradução atualizada. Cantares capítulo 1, versículo 7, começa assim. Ó amado da minha alma, é muito bom ser capaz de dizer do Senhor Jesus, sem nenhum ser ou mais, Ó amado da minha alma, muitos podem apenas dizer de Jesus que esperam amá-lo, que acreditam que o amam, mas só quem tem uma experiência superficial ficará contente em parar por aqui. Ninguém ouse dar qualquer descanso ao seu espírito até que se sinta totalmente seguro quanto a esse assunto, de vital importância. Não ousemos ficar satisfeitos com uma esperança superficial do amor de Jesus e com a mera confiança de que o amamos. Em geral, os santos do passado não falaram com esse, mas, sim, espero, acho, mas falavam com simplicidade e segurança, eu sei em quem tenho crido, disse Paulo, eu sei que meu Redentor vive, disse Jó, tenha absoluta certeza do seu amor por Jesus. E não se dê por satisfeito até poder falar do seu desejo por Ele como algo real. Isso é algo garantido pelo testemunho do Espírito Santo, selado em sua alma pela fé. O amor verdadeiro por Jesus é, em todos os sentidos, obra do Espírito Santo e deve ser trabalhado no coração por Ele. Ele é o agente eficaz. Por causa da excelência do seu ser. Somos fartos ao perceber sua beleza, com admiração e seus encantos, com a consciência da sua infinita perfeição. Sua grandeza, sua bondade, seu amor, num raio esplandecente, combinam para encantar a alma até que ela fique tão arrebatada que exclame, Sim, ele é totalmente desejável, bendito amor, que prende o coração com laços mais macios do que a seda e mais firmes do que a rocha. Amado de minha alma Por Charles Spurgeon Tradução atualizada Salve-se Legenda Adriana Zanotto